Cera completa ou tira? É uma equação complicada. Eu tenho preferido tiras que a cera valdinheiro. É tudo simples quanto isto. Se não houver mel para elas puxarem, para elas fazerem, tanto dá pelo menos o que há. Estão confinadas aos ninhos, ao menos puxem ceras. A teoria de que puxam só zangom. É verdade, para colmeios com mais de 7 quadros. Até o sétimo quadro, quem é a obreira? Portanto, aproveitemos isso a nosso favor. E cá está, como eu costumo dizer, mais uma colmeia que não leu os livros. Um abraço mal.